E aí galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro de novo e hoje eu vou falar sobre sete podcasts que você pode escutar em português para melhorar o seu nível, para melhorar a sua escuta, ou seja, a sua compreensão oral e tem podcasts de vários temas diferentes, se você gosta de cinema, se você gosta de política se você gosta de coisas mais nerds, também vai ter para você então vamos começar aqui já direto com o primeiro desses podcasts que é provavelmente o podcast mais famoso do Brasil, mais famoso de todos os tempos do Brasil na verdade eu conheci eles, eu acho que em 2007 ou 2008 mais ou menos, quando eu estava na universidade que é o Nerdcast, olha como a gente pronuncia isso, a palavra nerd, que é nerd em inglês a gente pronuncia como nerd e esse podcast é muito famoso porque eles abordam praticamente todos os temas possíveis eles falam de coisas nerds, é claro, como filmes, seriados, mas também falam sobre música falam sobre coisas do cotidiano, falam sobre novela e sempre com muito bom humor sempre de uma maneira muito divertida, muito engraçada e por isso que eles começaram muito pequenos, depois foram crescendo, crescendo e quando eu conheci eles, eles já eram grandes, relativamente grandes mas hoje eles são realmente gigantes os criadores desse podcast, que são o Alexandre Ottoni e o Azaghal eles têm muitas coisas, eles começaram a fazer também depois uma loja de produtos nerds eles têm um canal no YouTube também, que é o Jovem Nerd então tem uma gama enorme de coisas que você pode conhecer nesse mundo deles mas como eu estou falando aqui hoje de podcasts, eu vou indicar o podcast deles, que é o Nerdcast como eu falei, tem vários temas diferentes, tem também episódios sobre ciência episódios sobre história, então Napoleão, invasões bárbaras, vikings tem tudo que você pode encontrar e sempre de uma maneira muito engraçada e com um português muito natural, muito informal também, cheio de gírias e eles são do Rio de Janeiro, então talvez o português deles, o sotaque deles seja um pouco diferente do que vocês estão acostumados com o meu sotaque mas nada muito complicado o segundo podcast que eu vou recomendar é o Carreiras Sem Fronteiras para quem gosta de ouvir coisas sobre empregos, sobre mercado de trabalho e eu, por acaso, sou o host desse podcast, o Carreiras Sem Fronteiras eu e mais um amigo meu, o Gabs Ferreira nós entrevistamos toda semana brasileiros que decidiram se mudar para fora do país ou seja, eles não moram mais no Brasil eles moram em diversos países do mundo Colômbia, Inglaterra, Alemanha, África do Sul, Austrália, não importa e toda semana a gente entrevista algum brasileiro para saber como foi essa mudança tão grande de sair do Brasil, fazer processos de entrevistas conseguir o visto para outros países também então se você se interessa por talvez conseguir um emprego melhor uma carreira diferente esse podcast, o Carreiras Sem Fronteiras pode ser muito interessante para você também o terceiro podcast que eu vou abordar hoje aqui é o Xadrez Verbal que também é um dos meus podcasts preferidos e ele fala sobre política internacional e os episódios geralmente são muito longos tem, atualmente, eles estão fazendo episódios novos de política internacional a cada duas semanas ou seja, a cada 15 dias e cada episódio tem mais ou menos 4 horas 5 horas de duração eles são realmente muito, muito grandes muito longos e eles falam sobre tudo o que aconteceu na política internacional do mundo nessas últimas duas semanas e eu gosto muito também os apresentadores são o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto e eles também fazem tudo isso de uma maneira divertida engraçada, sempre com várias piadas mas se você quer ter uma fonte mais séria um podcast mais sério de notícias, de política internacional recomendo muito o Xadrez Verbal o quarto podcast que eu vou apresentar para vocês hoje é o Hipsters.tech que esse é mais focado em tecnologia é um podcast da empresa Alura de tecnologia que é uma das maiores empresas do Brasil de cursos de programação de marketing enfim, coisas relacionadas à tecnologia e eles têm esse podcast semanal que é o Hipsters.tech sempre abordando alguma coisa relacionado à tecnologia então pode ser alguma linguagem de programação específica ou alguma coisa mais específica dentro da linguagem ou também coisas maiores mais abrangentes que tem a ver, por exemplo como pessoas do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo estão lidando com um grande número de dados para analisar por causa do coronavírus então tem muitas coisas diferentes que eles abordam nesse podcast e para quem se interessa por tecnologia essa área de tecnologia é muito interessante e fica a recomendação aqui do Hipsters.tech o quinto podcast que eu vou recomendar para vocês é de cinema é o Rapadura Cast que o criador dele é o Jurandir Filho e eles falam sobre os principais filmes lançamentos desse ano filmes mais drama filmes mais comédia filmes mais terror então eles falam realmente a fundo sobre esses filmes eles analisam a fundo filmes muito importantes lançamentos desse ano e também filmes mais antigos então tem episódios por exemplo sobre Jurassic Park tem episódios sobre Charles Chaplin então eles analisam realmente tudo da história do cinema e também coisas mais recentes de cinema e uma coisa muito interessante é que a maioria quase todos os participantes são da região nordeste do Brasil ali de Fortaleza Ceará então o sotaque deles é completamente diferente do meu também não é um problema eu acho que vocês vão conseguir entender mas é interessante para vocês terem contato com sotaques diferentes do Brasil não só com o meu sotaque de São Paulo o sexto podcast que eu vou recomendar é o MRG que é uma abreviação de Matando Robôs Gigantes que é mais um podcast de coisas nerds então eles falam muito sobre cinema sobre videogames e também sobre histórias em quadrinhos né? comic books e eles analisam também essas histórias mas não de uma maneira muito profunda cada episódio tem mais ou menos 30 minutos e é muito engraçado eles tem muitas edições divertidas e diferente dos outros podcasts como o Nerdcast ou o Cinema com Rapadura que vão realmente a fundo e dão muitos spoilers o Matando Robôs Gigantes na maioria das vezes eles não dão nenhum spoiler eles falam antes do filme acontecer ou logo depois que o filme aconteceu simplesmente para falar o que eles acharam a opinião deles sobre esse filme sobre esse jogo de videogame mas sem dar muitos spoilers e sem se aprofundar muito por isso os episódios são mais curtos mas também são muito engraçados e eu recomendo aqui Matando Robôs Gigantes e o sétimo e último podcast que eu vou recomendar aqui hoje é o GugaCast do criador o Guga Mafra e também o Rafael Mafra que é o irmão dele eles criaram esse podcast juntos e estão em todos os episódios praticamente que o conceito deles é um pouco diferente eles são como contadores de histórias eles têm alguns jogos dentro do podcast então é muito engraçado muito divertido mas eles pedem para os ouvintes para os fãs mandarem as histórias deles por e-mails e eles leem esses e-mails sempre também de uma maneira muito divertida muito engraçada e cada episódio tem um tema então por exemplo em uma semana o episódio vai ser histórias engraçadas na semana seguinte histórias com animais na semana seguinte histórias de viagens a semana seguinte histórias de empregos então sempre é um tema diferente e eles sempre fazem de uma maneira muito divertida muito engraçada que vale a pena você seguir também é um dos meus podcasts preferidos em português então por hoje é isso pessoal espero que vocês aproveitem que vocês consigam escutar e tentar entender pelo menos alguns desses podcasts para você praticar o seu português é claro é sempre bom você escutar e tentar entender escrever anotar as palavras expressões que você não conhecia para você praticar realmente nunca deixar de ter um contato diário com o português e se você não conhecia você pode baixar também o meu audiobook o meu ebook e audiobook que é grátis que vai te ensinar como realmente aprender português da maneira que eu aprendi mais de 10 línguas o audiobook acho que tem 40 minutos 30 ou 40 minutos comigo falando e também vai ter a transcrição completa desse audiobook e também a tradução para inglês lá no ebook então você vai ter acesso a tudo não vai ter problema para entender se você não conseguir entender escutando você vai poder entender lendo em português ou lendo a tradução em inglês então baixa aqui na descrição do youtube ou lá na bio do instagram você vai baixar o meu ebook audiobook grátis então por hoje é isso galera até a próxima tchau 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 tchau